Aqui na minha frente tem um bolo com uma, com uma não, com várias velas que formam o número mil. Paran... O que você quer? Fala mil. Tá. Oi, gente! Como vocês estão vendo, aqui na minha frente tem um bolo com uma vela com o número mil. Sim, mil! Eu tô pirando! Sério, gente, mil! Agora, se você não sabe do que é esses mil, é mil curtidas na minha página no Facebook. Para quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook dos meus trabalhos artísticos. E se você ainda não curtiu, a página é facebook.com.br É Duda Atriz Oficial. E ontem, às sete horas da noite, ela chegou a mil curtidas. Cara, eu tô pirando! Sério! Gente, eu tô muito feliz. Eu quero agradecer a todos que curtem a página. De coração, cara. Lá, tipo, eu posto tudo que acontece comigo na minha vida artística. Tipo, trabalho nas chiquititas, coisa no SBT em geral. O filme que eu fiz, a série infantil, a apresentadora de TV que eu fiz o programa. Cara, lá tem tudo. Mas, tipo, eu fiquei muito feliz ontem. Eu fiquei pirada. Eu ainda tô. Tipo, cheguei na escola, toda pirada. Gente, chegou a mil curtidas! E, como de costume, várias blogueiras fazem isso. Eu achei legal fazer. Eu, tipo, normalmente as blogueiras fazem no canal do YouTube. Mas eu fiz na minha página do Face. Porque eu tenho ela, assim, acho que dois anos, sei lá. E eu fiquei muito feliz. E eu quero agradecer a todos que curtiram. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Vocês sempre me apoiam, sempre me elogiam, sempre perguntam as coisas e tal. E eu acho isso muito legal. E só de pensar que é mil pessoas que curtem. Gente, muito obrigada a todos. Sério, muito obrigada mesmo. Até ontem, ontem, eu tava, tipo, ai, gente, minha página vai chegar a cem. E hoje, tipo, chegou a mil. Nossa, muito obrigada de coração a todos. E é isso, gente. Eu não sei o que falar. E também tem o canal do YouTube. Eu não sei por onde você tá vendo esse vídeo. Ou pelo Face ou pelo YouTube. Se você tá vendo pelo Face, tem meu canal no YouTube. O novo. Porque o antigo, eu tive que excluir ele. Porque o e-mail era do Iggy. E o Iggy não é mais do Google. Ou alguma coisa do tipo assim. E eu fiz o novo. E eu vou colocar na descrição aqui, escrita, ele, o link. E se você quiser ver os vídeos, essas coisas, ou se inscrever no canal, eu ficaria bem feliz também. E lá eu posto tag, vlog e vídeos nos gerais, assim. Mas eu posto mais tag. E é isso, gente. Eu quero agradecer de coração. Muito obrigada a todos mesmo. Gente, eu já falei isso umas mil vezes. Mas o número é mil. Então, minha felicidade tá mil. Eu agradeço mil vezes. E agora eu vou acender as velinhas. Para que a luz ilumine. E que venha muito mais mil. E que um dia chegue a um milhão, quem sabe, né? Mas, gente, muito obrigada mesmo. Sério. Eu não tô acreditando ainda. Deixa eu acender a vela aqui. Então, é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês. Eu acendi as quatro velinhas aqui. A chama dessas duas juntou. E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a todos de coração. E elas estão fazendo barulho mó estranho. E a estrelinha, ó. Então, é isso, gente. Até as estrelas da vela. Então, para quem não sabe, eu amo estrelas. Enfim. Muito obrigada de coração. De todos vocês. Eu fico muito feliz. E deixa eu mostrar o bolo que eu comprei. Ó. Que bonitinho. Tem as pintinhas. E ele tem um chocolatinho aqui. E esse bolo não é só meu, gente. É de todos vocês. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês. E é isso, gente. Um beijão para vocês. Continue curtindo a minha página. Acompanhe eu no YouTube também. E fique ligadinho nas novidades. Porque vem muita novidade por aí ainda, hein. Um big beijinho da Duda para vocês. E até o próximo vídeo. Ou até a próxima postagem do Facebook. Dependendo de onde você está vendo. Tchau.